Pô, essa live que vocês fizeram de 24 horas aí, viado, tu falou pra mim que dormiu uma hora só. É porque ele não deixou eu dormir mais, né, velho? Pô, chatão tu, mas... Chatão, né? Tô brincando, tô brincando. Não, não vou nem falar, né, que é proibidão. Cara, o negócio é o seguinte, velho, a gente, tipo, não tinha pretensão em fazer 24 horas. Não, não era, não foi programado, tipo... Ah, não foi? Não. Então, foi realmente um negócio espontâneo. Tudo que eu, assim, eu perguntei pro Gaspar, cara, que horas que acaba a live aí? E ele falou, cara, a última foi até 6 horas, 8 horas da manhã. Por isso que eu fui do Lido. Só que não, né, essa foi muito mais. A gente faz porque gosta, mas assim, aí os meninos lá, o Vitor, o Bruno, eles começaram a apelhar a galera no chat. E aí, 24 horas, 24 horas, então, beleza, vamos 24 horas, então... Cara, e você, assim, eram o quê? Uns cinco caras ali? Tinha... Fensink 2, Bruno, Meca... Gostei, ó. Não sei se... Verinha, Silvânio... Silvânio, já chama a galera. Quando vocês vão se apresentar num festival, que é uma hora e meia? Cara, depende muito do festival, assim, mas o padrão de festival, os maiores, uma hora. Uma hora, tá legal. Uma hora aí não dá pra fazer nada. Mas eu entendi, entendi. Então, assim, vocês têm material pra caralho, então, né? É, e tipo assim, os fãs ficam, tipo, puto, né? Às vezes, porque em uma hora você não tem muito o que fazer, sabe? A não ser que você troque de música a cada um minuto e aí você não ouve a música de... Tipo, a galera... O festival é o lugar mais difícil de aprender a música nova, velho. Aí, tipo, a sua música, a sua última música, você não consegue tocar, vira uma bagunça, sabe? Mas esse aqui é sinistro, velho. Por quê? Eu gosto de tocar. Mano, o Lucas, fala aí, velho. Privilégio, quantas horas você tocou? Cara, assim, tocar 24 horas que a gente fez ali, um revezando e tal, beleza. É um... Tô em casa, vou lá, tomo um banho, troco de roupa, volto. Agora, tocar um clube, segurar uma pista por 15 horas... Foi 15 horas e 44 a última vez que eu toquei. Sem ir no banheiro, velho. Sem ir no banheiro. Ô, louca, aí é foda. Porra, eu já fui mijar aqui. É. Mas ainda assim, segurando a pista, deixando a galera, tipo, na vibe. Tipo, porque tem a hora do ápice, a hora de deixar a galera um pouco mais tranquila, tem hora de subir de novo. Então, eu acho que o mais difícil é fazer esse balanço de segurar a galera. Pra galera, tipo, a galera não querer ir embora. Você tem que, tipo... Pô, agora, tipo assim, ah, já faz 10 horas que eu toquei. Agora eu vou tocar um super hit, que a galera vai voltar a energia de todo mundo e todo mundo vai ficar mais 10 horas. É isso o papel do DJ, que a galera sempre esquece. Que é, tipo, literalmente conseguir segurar uma pinha. Manter a pista, todo mundo animado ali. É, tem uma diferença e tal, né? Tem a diferença do DJ pro turno. Porque o que você ama, tá ligado? De tocar, tipo assim, se eu for tocar o que eu amo pra caralho. Mano, beleza. A maioria da galera não vai gostar tanto. Aí você vê, velho. Você vê tal pessoa dançando, a outra não tá dançando. Você fala, caralho, vou tocar um som pra aquela pessoa dançar. Aí você vai lá e toca, né, Lucas? E aí a galera vai fluindo até que a pista toda... Vocês só tocam as suas próprias músicas ou você toca uma música de amigo também? Não, toca todo tipo de música. Eu toco de tudo, cara. Tipo, eu sou um eterno pesquisador. Eu fico o dia inteiro pesquisando música. Porque além de também se achar a música legal, você encontra referências pra produção, né? Então, é... E é tranquilo, por exemplo, se o Cush tocar a tua música, tu... Não, antes dele nunca, velho. Tipo, a gente tem esse respeito, né, velho? Ah, a gente dá uma combinada, né? Entendi. Rola, assim... Não, vamos dizer assim, contrata um Cush pro... Vamos lá, contratam o Vintage pra fazer um show, tá ligado? Uma apresentação. Que o Cush, na real, aquele dia ele vai descansar. E tu toca as músicas do Cush, é tranquilo? Não, isso não tem problema nenhum. É porque a gente tá falando de line, né? A gente tá falando de line-up, assim, quando nós estamos juntos na mesma festa. Juntos tocando a mesma noite. A gente tem música junto, então... E aí, Cush, qual sua... Eu vou tocar o... Porque tem, tipo, qual nossa eu posso tocar hoje e qual... Vamos envisar. Você usa essa figurinha hoje ou... É, a gente tem que fazer essa divisão. Ou se não, vamos tocar junto, então. É tranquilo de tocar junto. Ele só fala assim, só não pode tocar Prog Trench, velho. É, é tipo assim... Por que não? Porque meu sonho é mais lento. Ele chega com um som a 140 bpm. Aí eu vou tocar o meu, parece que tá slow motion. Ele só fala pra mim, mano, não toca Prog, velho. Ele adora um Prog, daí tipo, ah, chega aí eu lá com a minha música um pouco mais lenta e eu sento e conecto o meu prêmio comendo. Eu falei, tu vai tocar a minha, pô. É foda, é foda, é foda. Entendi, entendi.